Pessoal, boa tarde. A gente fica supercontente com o resultado que nós temos até o momento. Estou bastante emocionado. E eu preparei um texto para essa nossa sessão. Eu... Uso esse microfone mesmo, não é? Eu preparei um texto e eu vou ler o texto para vocês, mas, nesse momento, estou tirando o chapéu de presidente do Ilse para ser colaborador da vinda para o Brasil do BRAFIC, que é um branch associado do IFIC. Nós estamos com o CEO, presidente do IFIC, nos Estados Unidos, global, e nós... Posso usar esse aqui? Está bom. Então, vamos lá. E ele vai fazer a apresentação do que é a entidade, do que é o IFIC. Mas eu queria contar um pouco da história, rapidamente, porque nós estamos super em cima da hora. E essa história é para vocês entenderem um pouco por que nós chegamos até esse momento, por que eu, nesse momento, passei para uma outra entidade, que eu acredito que a gente vem trabalhando há algum tempo. E aí vocês vão ser introduzidos no contexto, vão ver a apresentação do Joe, e vão receber um exemplar da revista, e depois nós vamos comemorar este evento com um gostoso coquetel que foi preparado. Bom, tudo começou em 2009, quando nós recebemos aqui no Brasil a visita de Andy Benson, que era o vice-presidente de External Affairs do IFIC, nos Estados Unidos. E, desde aí, a gente começou realmente a ficar interessado pelo IFIC. E, em abril de 2014, nós fizemos uma reunião aqui no Brasil. Nós tivemos 22 empresas que participaram dessa reunião, e veio o CEO do IFIC, antes do Joseph, o David Schmidt, e ele esteve aqui no Brasil. Eu tinha preparado até uma pequena apresentação e umas fotos, por uma questão de tempo, eu só vou ler o texto para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo no final. Uma série de reuniões foram realizadas, de lá até aqui, mas, realmente, nós encontramos muitos desafios, o principal deles foi, realmente, a falta de recursos. Mas, nesse processo, várias pessoas foram nos ajudando, e eu sou obrigado a registrar algumas ajudas fundamentais aqui. O Steve Ranssen, que hoje está lá na Duas Rodas, que foi, inclusive, colaborador do IFIC nos Estados Unidos. A Georgia Castro, que, naquele momento, estava na Monde Lise. A Célia Suzuki, que esteve na Nestlé. A Yara Holdan, que foi uma pessoa que nos ajudou muito na retaguarda. A Renata Martins, que está aqui no fundo, e também, depois, vai participar com a gênera do coquetel. O Mário Slicta, da GNT, que nos emprestou a sala para fazermos as reuniões. A Mary Carmen e a Marra Tahari, da General Mills, que também nos ajudaram muito. E eu nunca poderia deixar de mencionar a Helena Martins, da Ginomoto. Helena está aí, não é, Helena? Obrigado. Foi sempre a pessoa que, quando eu desanimava, ela me empurrava e dizia, vamos para frente com esse negócio aí, que vai dar certo. E, realmente, hoje nós estamos aqui, é um prazer e uma honra. Bom, eu também tenho que registrar a ajuda do Itaú, na presença do doutor Luiz Mardi, que está aqui também com a gente, com o Raul e com o Ayrton, que vai nos ajudar. E, realmente, isso aí foi uma preparação. Obviamente que eu, aqui, nessa minha lista de convidados, esqueço de contribuidores, devo estar esquecendo de alguém, mas essas pessoas realmente ficaram muito marcadas. Em paralelo, dentro dessa força-tarefa que está aqui do Ilse, a Mariela Berezovski, que, na época, era a nossa diretora executiva, hoje ela está responsável pela área científica da Danone, ela começou um projeto de fazer uma revista que era realmente uma mensagem em função dessa onda de alimentos processados. Não é uma resposta a isso, é apenas uma abordagem. Vocês vão ver, porque vocês vão receber a revista. E aí, coordenado pelo professor Mauro Fisberg, que aqui está, e a jornalista Lúcia Helena, que também participou ativamente, na verdade, o trabalho é todo dela, da revista, eu ia pegar o depoimento de vocês, Mauro, eu vou pedir desculpas, eu vou passar direto, porque, senão, o nosso tempo realmente não vai dar. Lúcia Helena, você está aí, você sabe o que eu estou falando, você vai falar isso para todo mundo, e a gente tem, vai correr um pouquinho com as coisas. Mas eu acho que nós também não podemos deixar de registrar a ajuda da Renata e da Tayana, que participaram ativamente, não só da revista, como da organização desse evento maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Enfim, o trabalho ficou pronto, ficou muito bom, eu sou suspeito para falar, mas vocês vão ver, e depois vão dar a opinião de vocês. e nós tivemos adesão de várias empresas que já compraram cotas da revista para fazer a distribuição, e nós vimos um trabalho que, em um determinado momento, a diretoria do Ilse falou, olha, isso não tem a cara do Ilse, tem todo o conteúdo avaliado cientificamente pelo Ilse, mas não tem a cara do Ilse. E aí tem uma história longa, que eu também vou cortar, e, por unanimidade, eu não estive presente em nenhuma das reuniões, o que deu uma isenção total. O pessoal que estava coordenando o projeto falou, não, isso tem a cara de IFIC, tem a cara de BRAFIC. E a revista acabou vindo para o BRAFIC, e nós estamos com ela hoje aí. Bom, nós passamos correndo contra o tempo, quando foi decidido isso, para imprimir, para mudar algumas coisas na revista, para preparar, para trazer o Joe, que esteve na reunião de final do ano, do IFIC, ontem, e viajou essa noite para estar aqui hoje com vocês, o que realmente fez com que nós tivéssemos muita coisa para fazer, mas está tudo aí, e chegou o dia, como, digamos, com a revista pronta, com o apoio incondicional da Força-Tarefa de Estilos de Vida Saudáveis, e, mais uma vez, eu quero reforçar os agradecimentos ao professor Mauro Fisberg, à Renata Kassar, à Tayana Trovão, sem o que a revista não estaria aqui hoje presente, o Joe, por estar aqui, e eu não poderia deixar também de registrar, a ajuda fantástica que nós recebemos do Fernando Lotto, ele está aí, que, sem ele, eu não teria feito nada, eu até ia preparar que ele falasse, mas também vamos cortar, Fernando, nós não vamos dar para fazer tudo, cortei todos, desculpe, Sônia, cortei todos, mas é que tem que ter respeito ao tempo, e eu acho que tem coisas também bastante importantes para serem faladas e serem mostradas. Então, eu não sou uma pessoa de comunicação, eu não tenho nada a ver com comunicação, eu sou engenheiro de alimentos, trabalho na área de regulatório, de external affairs, então, realmente, eu estou improvisando tudo aqui, até alguns cortes. Bom, de qualquer forma, a gente está aqui hoje, está super emocionado, dá para ver pelo meu posicionamento, porque, realmente, nós estamos trazendo alguma coisa que eu acho que faz falta nesse nosso país, alguma coisa que não existe, que é a comunicação científica para mídia e para consumidores, dentro de um critério bastante inovador, porque tudo que o IFIC, ou o BRAFIC vai fazer, que o IFIC faz, é coordenado por um corpo científico que está atrás de tudo e que está garantindo a realidade da informação. Pessoal, obrigado mais uma vez, realmente, estou bastante emocionado, imaginem, desde 2009, a gente conversando sobre isso, e hoje acontecendo. Eu vou ter o prazer e a honra, agora, de pedir ao Joseph Clayton, CEO e presidente do IFIC, nos Estados Unidos, para fazer a apresentação dele, é uma apresentação de aproximadamente 10 quadros, e aí nós já vamos para a distribuição da revista e depois vamos para o nosso coquetel. Pela atenção, pela paciência e pela curiosidade de vocês, muito obrigado. Obrigado.